Olá, bem-vindo! Hoje nós vamos falar sobre a arte de escrever versos que despertam sentimentos e emoções. Ah, os poetas! Sorte a nossa que existem vários deles espalhados por aí, colorindo a vida. Inclusive, aqui em Florianópolis, um grupo chamado Poetas Livres encanta a cidade desde 1998. E a história deles a gente vai contar a partir de agora. Fica comigo que tem muita poesia no ar! Ah, o poeta! O poeta é aquele que deixa janelas e portas abertas para improvável. Mistura beleza, pesca estrela, planta folhas à beira do caminho, afasta sombras, correntes de ar e turbilhões de vento. E faz com isso uma mistura de cores e de dores e coloca todo o universo e uma paleta de flores. Em estado de graça, partilha doces sensações e músicas interiores que assobiam sinfonias inéditas para que o tempo leve no rodopio de uma dança inesquecível. Ah, o poeta! A poesia é tudo de bom, né? E a Eloá, que a gente acabou de assistir e ouvir, é escritora, poeta e membro do grupo Poetas Livres. E para falar sobre eles, os Poetas Livres, eu converso agora com a Cleusa Pereira, que é artista plástica, poetisa e presidente do grupo. Olá, Cleusa! Seja bem-vinda! Olá, muito obrigada! Cleusa, são mais de 20 anos de poetas livres, né? Com muita poesia compartilhada pela cidade. Como que foi que tudo começou? Assim, o grupo tem exatamente 24 anos. Ele foi fundado dia 13 de abril de 1988. E a gente fez a nossa comemoração de 24 anos. Eu estou no grupo faz pouco tempo. Eu entrei no grupo... Eu conheci o grupo em 2016 e entrei para o grupo em 2017. Mas já sabe toda a história do grupo aí, que é muito bonita. É uma poesia, né? A história desse grupo já. Assim, o grupo tem muitas histórias para contar, porque, como faz parte da literatura, sempre envolve poesia, música. E a gente faz as nossas reuniões na biblioteca pública, na biblioteca Barreiros Filhos. Então, ali sempre teve muitos eventos. Então, tem muitas histórias nesses 24 anos. E um dos projetos que foi os pioneiros, né? Um dos projetos pioneiros do grupo foi o projeto Viajando com Poesia, que consistia em colar cartazes com poesias nos ônibus circulares da Grande Foranópolis. Cleusa, pode trazer um pouquinho para a gente essa memória? Porque quem é de Foranópolis, eu acho que lembra disso, quem andava de ônibus. É assim, esse projeto, ele começou quase assim... Assim que o grupo, né? Foi feita a fundação do grupo, tiveram essa ideia e começaram esse projeto. E foi feito por muitos anos. Depois, teve uma lei que não permitia que fosse colado cartazes com propaganda nos ônibus. Então, a gente ficou, acho que, mais de uns 10 anos sem conseguir colocar as poesias. E com a vinda da pandemia, mudou muito a vida da gente. Então, eu comecei junto com a ex-presidente do grupo de poetas, que é a Heralda Victor. Nós duas decidimos assim, vamos tentar novamente o projeto, porque ela tinha feito tudo, né? A gente já tinha escolhido as poesias, fizemos várias reuniões e a gente conseguiu fixar nos ônibus. E a gente fez até uma festa em comemoração ali no Largo da Alfândega. Conseguimos pegar um dia lindo, ensolarado, com um pôr do sol maravilhoso. E alguns poetas conseguiram ir, né? E declamar suas poesias, escreve música também, foi muito bonito. Ai, que importante. Eu tenho uma lembrança muito afetiva com esse projeto de vocês. Eu pegava ônibus, me deslocava do meu bairro até a faculdade, enfim. E eu lembro que eu lia coisas tão lindas nesse trajeto, assim, né? E que deixava o dia até mais leve. Que bom que vocês conseguiram voltar com esse projeto para levar mais poesia dentro dos ônibus. Porque assim, a gente observou que as pessoas hoje em dia, elas ficam muito no celular, né? Então a gente precisa, assim, lembrar, porque como você falou, você lembra que você lia a poesia. E tem história de várias pessoas, tem algumas que entraram para o nosso grupo por causa desse adesivo que ela leu no ônibus. Então, assim, tem pessoas que escrevem e fazem lindas poesias. Só que às vezes elas não têm coragem de ler ou mostrar para alguém. E quando ela sabe que existe um grupo, que nesse grupo ela vai se sentir bem, ela vai ser bem recebida e ela tem a liberdade de se expressar do jeito que ela sabe, então se torna mais fácil, né? Então as pessoas, assim, tem bastante procura. Eu ia falar até isso agora, né? Que a poesia, ela é muito mais do que versos, né? Eu que adoro, eu vejo poesia em tudo, né? Na natureza, nas pessoas, nos livros, nos gestos, eu acho que é mais ou menos por aí, né? É, quem gosta, né? Sabe. Porque, assim, às vezes tem muitas pessoas que acham que elas não sabem fazer. Mas eu tenho certeza, assim, que quando a gente gosta e a gente se dedica um pouco e consegue, assim, se soltar, consegue sim. Cleusa, e a poesia, ela pode também falar sobre reflexões sociais, né? Fazer reflexões sociais. Não é só, tipo, só a beleza artística. Ela também traz temas que são discutidos na sociedade. Sim, com certeza. Assim, com a poesia você pode mudar a vida das pessoas. Você pode ajudar de alguma forma, assim. Dá para falar sobre tudo, né? Então, sobre qualquer coisa. Então, a poesia serve também para mostrar a beleza. Às vezes mostra uma tristeza. Pode falar sobre lugares. Tem pessoas que, assim, tem pessoas que fazem poesia sobre qualquer coisa. Tem pessoas que têm alguns membros, assim, que eles viajam. Na viagem, eles fazem, eles criam uma poesia. Temos um membro do grupo que teve uma perda. Então, ela fez várias poesias sobre isso. Não só um membro, mas várias, né? Então, assim, a perda de um filho, a perda de um marido. Então, além de falar sobre alegria, sobre beleza, você também pode falar sobre tristeza. E sobre outras coisas mais, também. E a gente vai assistir agora, então, um dos poetas de vocês, que é o Adir Pacheco, que ele também fez uma reflexão na poesia dele. Vamos conferir? Liberdade! Grito corpo que arde, tarda na agonia dos grilhões. Anseio no último horizonte. Foto de esperanças. No tempo que se arrasta, na lágrima que se desgasta. E reflete a aurora do tempo. O tempo de nova aurora que surge. Amplexo do funério acalando. No campo da liberdade que urge. E planta a semente do fruto em luto pródigo. Arde a dor na tarde do funérico planto. Que já não sem monto nem encanto. Ó o que é plantado corpo, quase morto. Canta a saudade da liberdade santa. Nas entranhas. O grito mudo, quase surdo. Ecoa-se no invisível. E rompe-se em delega no som da alma que parte. Inexoravelmente. Ó o forrinha, seu escravo inocente. Liberdade! 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 Ecoou o canto forte nas seis da lá. Ecoou o canto forte nas seis da lá. O negro canta o negro dança. Liberdade fez valer. O negro canta o negro dança. Liberdade fez valer. Obrigado. É um grito, né? Uma bonita reflexão. Cleusa, eu li em algum lugar que a poesia só existe se ela é compreendida. Você acredita que é isso mesmo? Eu acho que não, assim, ó. Porque várias pessoas, né? Podem ler uma poesia e não entender o que a pessoa quis dizer ali. E também acontece, assim, que nem uma obra de arte. Cada pessoa interpreta de uma forma, né? Eu posso ler a poesia e viajar nela? Ou, às vezes, só consiga entender. Mas eu acho, assim, que depende de cada pessoa. Da emoção, né? E, às vezes, tem... É, e também, às vezes, tem pessoas que já ouvi falar, assim, que lê uma vez. Depois ela lê a segunda, lê a terceira. E cada vez que ela lê, ela vai descobrindo algo mais. Tem que ser tocada, né? A poesia, acho que ela é para ser tocada. Cleusa, e falando nisso, existe idade para escrever poesia ou para entrar no grupo dos poetas livres? Não, porque a gente tem, assim, o grupo já fez vários projetos, assim, já teve alguns projetos com as crianças da escola, né? Que era o colégio Nossa Senhora de Fátima e tem outro colégio agora, outra escola, não lembro o nome. E nós temos um poeta, que é o Pedro Henrique, ele, quando ele entrou para o grupo, ele ia com a avó dele, né? Então, um menino, bem novinho, agora ele deve estar com 12, 13 anos. Mas ele declama super bem, declama com Luiz de Souza, ele gosta muito. E temos a dona Osmarina, que ela tem 93 anos. E a gente teve a honra de assistir a dona Osmarina contando uma das deliciosas crônicas que ela escreve e a gente vai compartilhar aqui com o pessoal de casa. Eu fui uma mulata dengosa, brejeira, nascida na ilha da Moça Faceira. De laço de fita na trança formosa, mulata bonita e pretenciosa. A cintura tão fina e a saia rodada, a calcinha mostrava quando o vento soprava. Mulata feliz que ia à escola por ruas estreitas de sua cidade, de tanta magia e felicidade. Mulata sorriso, de olhar provocante, de pernas bonitas, chamava a atenção do jovem passante. Mulata festeira, de bom rebolado, a aula dançava o samba, a valsa e o fã. Mas o tempo passou, minha gente, e agora, como agora? Agora eu sou uma mulata velhinha, de pele enrugada, de pernas cansadas, de olhar bem distante, que mata a saudade da Moça Faceira, com fotos e cartas pensando besteira. Sou mulata, sem dengo e sem prosa, mas que tem uma história de amor e de luta para ser bem contada em dar a desfagueira ao pé da fogueira. Sou mulata, sou só, sem dengo, sem prosa, sem fita, sem trança, sem nada, sou só. Mas eu sou feliz, minha gente, eu já sou bisagro. Que graça e que delícia ouvir a dona Osmarina. Poesia encanta mesmo, né, Cleusa? Eu quero que você deixe aqui um convite para que mais pessoas se aventurem nessa arte, seja participando do grupo dos Poetas Livres, ou mesmo se aventurando em casa, com a família, com os amigos, escrevendo por um hobby. Quem gostaria de conhecer nosso grupo, a gente tem as nossas reuniões, né? Nós vamos começar a partir do mês de agosto, as reuniões serão uma vez por semana. Então, quem tem interesse, assim, de conhecer, pode participar da reunião. Sempre tem alguns eventos que sempre sai convite na prefeitura, na biblioteca do centro, no Palácio de Sousa. E quem quiser entrar para o grupo, não sabe escrever ainda, mas tem muita vontade, a gente pode dar, né, um apoio, a gente ajuda. Quem já tem, pode participar. A gente faz sarau, como faz varau também. A gente adora, assim, enfeitar as poesias com ilustrações para deixar, assim, a poesia mais bonita. E se você tiver interesse em entrar no grupo de Poetas Livres, eu só entrei em contato. Eu vou passar o meu telefone, que é 984-27-8758. O importante é conhecer primeiro o grupo, participar de algumas reuniões, ver se realmente gosta. Se a pessoa gostou, se sentiu super bem, preenche uma ficha. E, a partir dessa ficha, ganha o número da matrícula. E, entrando para o grupo de Poetas, nós temos a revista Ventos do Sul. É uma revista semestral que publica a poesia dos seus membros. A gente faz homenagens, tem acontecimentos durante o semestre, páginas com poesias de amigos do Grupo do Brasil e do Exterior e outras matérias literárias. Então, fazendo parte do grupo de Poetas, você vai ter suas poesias publicadas nessa revista, que é a revista Ventos do Sul. Que bacana. A Cleusa está falando aí para o grande público, mas eu acho que o convite também está me chamando a atenção. Cleusa, obrigada pela sua participação aqui, para deixar a gente poder trazer essas poesias e encantar um pouquinho mais o mundo aí com esses versos tão bonitos. Olha, muito obrigada. Amei participar. Gratidão. Gratidão. Gratidão também. E o nosso desejo é que o mundo faça mais poesia e menos guerra. A gente se vê no próximo Rede de Inclusão. Até lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Almeida Transcrição e Legendas por Querida Criança de Almeida